senhoras e senhores saudações aqui que vos falam então falamos direto da águia auto mecânica do mato grosso e também da floresta da águia da floresta estamos começando o primeiro dd a v bastidores da aventura bastidor é backstage of adventures aqui eu soldado everton e aí soldado gabriel e aí soldado miguel então aqui moçada estamos aqui no final da trilha olha o estado que nós encontramos aqui nos encontramos agora então aproveite e olha como a gente conseguiu chegar nesse ponto aqui é como assista o vídeo aí vai lá é bacana nosso amigo que encontramos aí e cadê o flash moçada está aí hoje dia 7 de novembro 2020 vamos fazer uma aventura primeira aventura comigo miguel falou alô para galera aí faz uma aventura com o dedé eu tô fazendo uma aventura com o dedé você ia entrar lá na floresta mas por que a gente não entrou lá então vamos não porque tem que andar pela trilha então amor vamos só vai se apresentem oi moçada oi moçada oi moçada oi moçada miguel o que a gente tá fazendo hoje tá fazendo tá caminhando 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 vixi 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 quão do caminhando é esse mig vamos rápido olha lá tá muito vem vamos Corre, mig. Deixa eu ver você correndo até lá. Olha lá, mig. Floresta, mig. Você quer entrar na floresta? Vê, mig. Mig, estamos entrando na floresta agora. Estamos entrando na floresta. Fala lá, mig. Vai, vai. Oi. Oi, Gabriel, do meu coração. Eu vim com o Wagner aqui. Ele caiu rapidinho por aqui, tá? Ele vai se esconder na ponta do ciclo e por que ficou. Ei, mig. Olha, mig, você está na floresta. Pode ir lá com o Rony, lá vamos indo. Vamos indo e vamos filmando. Olha aí. Aventura. Não, estou vendo que está organizado, Rony. Está organizado. Tem... Tem... É... Aquela placa ali agora, uma associação interessante. Acelerado, soldados. Acelerado, margem, soldados. Bora, mig. Olha o tamanho de gente na floresta. Ô, mig, você falou que você queria vir na aventura, né? Agora você está na aventura com o Dedé. E aí, moçada do BDA. Bastidores da Aventura. Sábado à tarde. Fazendo essa caminhada aqui, ó. E dessa grata surpresa, chamamos o Rony, nosso amigo ali, ó. Estava fazendo também, o Rony. Rony é corredor, velho. Olha aí. Ali o... O soldado mais velho. Soldado Higgins. Soldado Morgno. E soldado Mig. Como responde, soldado? Como responde, soldado? Descadento. Muito bem. Viu, mig? Aventura. Impressionante, moçada. Como a gente está aqui no... Vai acelerado, soldado. Acelerado. Mas tem que ter muito gás, hein? Não, mas tem que ser acelerado. É impressionante. A gente está na cidade. Nós estamos aqui nessa floresta. Essa mata, né? Reserva. E a quantidade de mosquito, moçada, aqui. Mosquito, mosca, tudo. Sei lá, besourinho. Muriçoca. Né, mig? Tá pegando mosca aí, mig? Olha aí na orelha, mig? Cadê, mig? Aí, mig? Aqui não está pegando a boca de tudo. Vai soldadinho, acelera. Qual é o caminho, mig? Olha aqui, até aqui. Qual que é? Qual que é o copo por aqui ou por ali, mig? Vamos por ali? Não, mas o Pip já está lá. Por aqui. Cuidado, descida. Uma descida, mig? Um barranco, mig? Um barranco, miguel. Chegamos no rio, mig. Olha, mig, um rio. Vamos pescar, mig? É um peixe gostoso. Então vamos. Olha, agora se você der, eu não me acho bem, hein? Sobe, sobe. Sobe, sobe. Vai. Vai, você conseguir. Olha, que legal, mig. É uma ponte, está numa ponte. Olha lá o rio, está vendo lá? Olha aqui, uma árvore caída. Como é que a gente passa aqui e faz o rio, será? A gente vai tomar um banho no rio, gente. Ah, que gostoso, que calor. Já passou calor de nós. Olha a outra subida, hein? Mig, olha a subida, mig. Soldado, acelera, soldado. É na subida que tem que fazer força. Então, deixa eu sozinho. Então vai, sozinho. Viu que eu consigo, eu sou o mais forte de todos. Você é o mais forte de todos, mig? É, roçado. Já começou a ficar ofegante. Já começou a ficar... Estamos nem na metade. A trilha é 4 quilômetros, imagina. Aí, ó. Segundo o Rony, nem 500 metros. Olha lá o pântano, mig. 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 Um pântano. Olha lá a sua da água, é vermelha. Um pântano. É vermelho? É vermelho. Olha aí, mig. Olha aí, mig. Outra subidona. Olha aí, mig. Outra subida, mig. Mostra que você é mais forte de todos. Vai lá. Olha lá, mig. Prepara, mig. Fica aí, mig. Fica aí, mig. Fica aí, mig. Fica parada aí, mig. Fica parada. Mostra a cara. Fica parada. Vai, pip. Vai, pip. Filma eles aí. Deixa o pip filmar. Mig, volta lá. Volta lá. Faz aquela cara, mig. Que você fez de... Mais forte de todos. Vai. Olha lá, cara, mig. Cadê a cara de mais forte de todos? Eu sou mais forte de todos. Vai. Faz a cara. Faz a cara aí. Força, mig. Dá a mão, mig. Tá resbalando. Tá desbancando, mig. Dessa vez eu não consigo mais. Essa foi forte, essa subida. Limpa a mão aí, mig. Olha aqui. Eu achei uma coisa. Olha aqui. Tem buraco. Sim. Sobe, mig. Força, mig. Viu? Agora é só mais forte de todos. Agora eu vou entrar aqui no sal de novo. Uhum. 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 Ou tá tudo bem? Uhum. Tô tudo bem. Uhum. 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 Outra descida. Pera aí. Célula, vim adora e vim. Liga aqui. Liga quando você vai descer. Liga, ó. Tenta muito hareze esse aqui. Certo que er na água, mig. Vim agora o mig. Já faz com isso. Coutinho! Agora é isso, não. Vamos ter regadinho? Não, vamos tentar andar. Vou tentar descer de pé. Pode ir, pode ir. Pode pôr em uma fria hoje, cara. Chegar em casa vai dormir igual. Ufa, não cair. Ah, isso. E agora, qual o caminho, Migue? Qual o caminho? Esse? Qual caminho a seguir? Esse é? É legal isso, vai ver o rio ali. Olha, outra subida lá pra você fazer. Mais uma subida, Migue. Eita, que subidona. Sobe lá na frente, pegar um, Migue. Migue, aqui é o domo mais forte do mundo, vai. Tu quer o mais forte de todos, vai, Migue. Vai lá de cima. Vamos, Migue. Força! Olha só, Migue, olha. Vai, Migue, olha. Ai, isso. Olha o tarjeto comigo, olha o tarjeto. Olha lá, olha o tarjeto. Olha, olha, olha. Um trator. Um trator. Liga a descida. Liga, mais uma descida, Ligue. Vai lá, Ligue. Vai lá. Tem um monte de descida. Tem um monte. E imagina que tem que voltar tudo depois. Eu não consegui parar. Você deu uma corridona ali. Você deu uma corridona? Sim. Conta. Eu dei uma corridona. É, ué. Não pode ter outra subida. Está gostoso. Vamos lá ver o rio. Migue, você quer filmar um pouco? Sim. Então, você. Então, Migue, vai falando, Migue. Vai, tem que contar para a galera o que está acontecendo. Olha aqui. Migue, você está gostando dessa aventura, Migue? Sim, estou gostando. Está cheio de mosquito, parece? Sim, parece mosquito. Migue, essa aqui é uma subida longa. Longa? Olha o tamanho. Faz cara de forte de todos. Faz o mais forte de todos, Migue. Opa! Quase que chega na vista. Cai aqui. Você é o mais forte de todos. Ufa! Vocês estão pensando que é moleza, né? Rapaz, essa trilha aqui, olha aí, moçada. Morro aqui. Mal morro aqui. Desce aqui. Sobe lá. Migue, é subida, Migue. Você é o mais forte de todos. Até três voltas eu faço o bem, Mário. Você é Maria, Bobral. Então não prepare, hein? Aí, Bobral. Falei para você aí, moçada. Falei que o Bobral ali era... Era o cara. Até três voltas ele faz bem. Nós não estamos aqui já no quarto da volta aqui, nada. Bora lá. Vamos no quarto da volta. Vai, Migue. Tá suado. Vai, Ladrino. Já gravou? Já. Todo mundo grava um pouco. Migue, você encontrou uma floresta, então? Sim. E essa floresta? Você já escutou o dinossauro? Não. Você acha que ele vai aparecer? Sim. Mas você sabia que nesse mundo tinha floresta? Sim. Qual que é o outro mundo? É o mundo do Gustavo, que tem uma... Migue, uma descida. Que tem uma... Que tem uma floresta. Migue, eu vou filmar você descendo. Isso. Segura ele aí. Espera pra ir pra funcionar. Migue, bem-vindo. Migue, uma foto. Tem uma... Cuidado, Migue. Tem que segurar mais. Bota a canela dele, Migue. Bota a canela dele. O que que aconteceu aqui, Migue? Migue, uma monte de mosca. Migue, aventura com o bebê. Tenta pra vomitar. Olha. Olha a ponte, olha a ponte. Segura ele, menino. Tem uma descida aqui. Eita, Migue. Rola pra dentro. Vai lá. Vai lá. Vem, Migue. Vem, Migue. Cuidado com a ponte. Vagazinha. Olha a água vermelha lá, Migue. Mota a água, Mulder. Olha a água. Olha lá a outra ponte, lá do outro lado, Migue. Duas pontes. Papai, me ajuda. Vem aqui? É, aqui dá tudo de pé. Vem aqui, Migue. Vem aqui, Migue. Vem aqui. Vem aqui mesmo? Vem aqui mesmo? Vem aqui mesmo? Vem aqui mesmo? Vem aqui mesmo. A parte de fulgão não precisa ter aí. A gente vai voltar correndo, olha. Olha lá, olha lá. Ele vai subir, olha. Olha, Migue, fleta. Vai ver o outro lado. Filma aí, filma aí. Isso é legal. O que foi, Migue? Gelou, gelou. Ah, gelou. Olha lá. Outra ponte lá. Olha, Migue. Vai lá, Migue. Não vai lá do outro lado, não vai filmar. Pode ver na frente aí. É que a gente pega. O vale é cortar a pista. É. Pode passar. Eu nunca vim aqui não, velho. Será que eu vou? Só cuidado com o barranco ali, beira pra cá. Olha só, olha na ponte. Não olha pro lado não, você cai. Olha lá, ponte vai dentro. Tem um... Tá desbarranchando aí. Beira pra cá um pouco. Mais na mata. Pode ir de boa aí, não tem perigo lá não. Pode ir. Sai de boa? Foca na ponte, olhar na ponte. Não olha de lado, senão você vai pro lado, você tá olhando. Foca em cima da ponte. É sério, rapaz, vai de boa. É sério. Olha, só foca na ponte e acelera, meu filho. Acelera aí. Falou. Bora, ponte na ponte lá. Vem. Espera aí. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você morreu. Ó, moçada. Tchau, tchau. Este é o Miguel. Este é o Miguel. Fala, Miguel. Tá gostando da aventura? Tá. Olha pra câmera. É muito mosquito aí, moçada. A natureza No meio da cidade Um riacho de pedras Naturais Só que não Olha o que é o lixão aqui Da chuva Beleza moçada, então é isso aí Será que tem pedindo cascudo aí Tem bagre nesse lago aí Bora Ô mig, você podia filmar um pouco O pessoal vê você filmando Olha aqui Barrancão alto aqui O Rony tá sempre na frente moçada E tava desbarrancando mesmo Eu conheço uma parte Desceu aqui gritando com a bicicleta uma vez Esse aqui Tem um vídeo desse aqui moçada Se eu achar eu coloco aí Ele desceu ali Foi ou não foi Aqui está o Pimp Ao fim do trecho da motobike Fala aí alguma coisa A pista é muito top A pista é muito top As subidas As subidas As escadas As subidas Dá um pouco de água aí Gazinha É isso aí Fala aí Gabriel Eu tô muito cedo Eu tô muito cedo Dá um pouquinho É muito massa É muito tosse Fala massa Filma aí Mas a gente tem um tempo Então previsados telespectadores Nesse momento encerramos mais um programa A Aventura Total E hoje o tema foi o Motobike Até a próxima pessoal Mostra aqui o mês da pista Coloca o zoom pra ver que ela subiu lá O zoom Aqui é o final da pista A reta final dela Até mais Migue Ele filmou e parece que ele caiu lá no mar Vamos encarar a subida aqui agora Vai com o Mobral ali Vai com o Mobral Eita essa aqui é comprida hein Soldado Miguel Como é que responde? Tá bom Tô aqui mesmo Se eu achar aquele vídeo Ser top hein Mais ciclistas aí Monstro Bikes A mão é essa aqui né É Você vem aqui O nego vem né Você pega uma descida aqui Você vai parar aonde Esse aí Migue Tem outra descida Outra subida Bom é descida ou subida Depende de quem vai Ou de quem vem né Aí sumi E aí soldado E aí Oi E aí Migue Como é que é Migue E aí E aí soldado Migue tem um monte de mosquitos aí Aí moçada Natureza Natureza densa Eu vi um vídeo O cara saiu da cidade É Alone Myself Em deserto Negócio assim E o cara do Canadá Ele 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 ficou injuriado Com a cidade grande Foi embora Pra floresta No Canadá E ele faz uma cabana Faz uma sal Não faz tudo Pausa Para lhe dar tração Vai lá soldado Eita Migue E tem mosquitos E aí E aí E aí Tem mais que a água Não Vamos segurar pro final Capacete anti-mosquitos Fala o capacete de mosquitos No Migue Aqui ó Capacete anti-mosquitos Pessoal Que que vocês acharam Cadeu da fazenda Vai Não deu fazer o capacete De mosquito dele Vamos fazer Vamos ver se Quer tirar a camisa Migue Fazer o capacete Não Olha outra subida Migue Olha lá Ele tá sozinho Olha lá O mais forte de todos Olha o mais forte de todos Olha o mais forte de todos Vai Migue Vai Você vem falar Eu sei que você consegue Vai Migue Nós sabemos que você consegue Nós confiamos em você Migue Vai Onde você não Vai pra cima O que que aconteceu aí Migue Tenta ir pra cima Vai lá Olha lá o Rony Vamos 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 Migue Mas eu não vou seguir Consegue Nós sabemos que você consegue Agora que não vai chegar no K1 Vai lá Vem que o tio me ajuda Vem cá Vem que agora não vai ficar no K1 ainda Vem Vai pra cima Migue Vem que Só aqui que tá calcendo uma obra Vem Bora 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 Vai soldado Vai soldado Vai soldado Garba Vou descer aqui hein Sai da frente Tá sem freio Isso aí Olha aí Beleza selvagem Natureza selvagem Vem que olha o lagarto saura ali Parece que a cabeça tá lá em cima Mas tá aqui embaixo Tá andando de costas K11 Olha o outro K11 foi um quilômetro Moçada um quilômetro de trilha Vamos ver o seguinte Daqui a pouco a gente retoma as gravações Não agora que é bruto ainda Ainda tem bruto ainda Soldado Soldado Garba Vai sua vez Minha vez Vamos lá descer Tá andando de costas Obrigada Todos estão colocando o capacete anti-mosquito, que aqui está demais, resbalou. Tira a camisa, tem mais um, mas você não vai conseguir nada aqui, pronto, o capacete anti-mosquito, beleza? Aí, o capacete anti-mosquito, beleza? Beleza! Vem! Não, arruma! Pera aí de arrumar! Volta! Agora não cai mais mosquito dele! Aí, vai! Vamos! Vai Big, soldado, vai! Vamos! Vamos! Vamos fazer o capacete? Gostaram? 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 Gostaram do meu capacete anti-mosquito? Aquele mosquito na orelha ali não estava dando para aguentar não, hein? Certo! Então é isso aí! Eu estou olhando o Mickey aqui, parece que está pegando as costas dele agora, ó! Olha só! Olha só! Olha só esse corpinho, gente! Aqui é assim, moçada Brutalidade Você tem que ensinar o soldado a ser soldado Né, soldado, mig? Sim Como responde? Fala alto Sim, senhor sargento Responde, soldado Sim, senhor sargento Ainda bem que você respondeu, você perguntou, soldado Vamos Vamos Aí, moçada Pois é, nesse vídeo que eu falei pra vocês Que o cara faz A casa dele, uma cabana E pesca, e caça-pato Caça-pato, caçar-pato Tá, ave, pato Ele caça-pato Ele não calça um sapato Entendeu? Aí, o que acontece? Ele não fala nada, o vídeo inteiro, uma hora e tanto Dá uma olhada nessa curva aqui, moçada Aqui é curva da ferradura Dá uma olhada Vai de bicicleta que deve ser legal, hein Olha aí Que coisa, hein Papai, parabéns Para os idealizadores dessa rampa Dessa pista aqui, hein Dessa trilha, moçada Ficava o cara aqui, ó Tiraram o barro dali Tá vendo, ó O burro era mais alto ali, né Então eles tiraram o barro dali E fizeram a curva aqui Muito bom Então é isso aí Vamos lá Só não dá nada Ele pega a barriga, a costa Mig, gostou do seu capacete anti-mosquito? Sim, mas é só que vai ser um vídeo muito grandão, né Vai ser um vídeo grandão Fala para a galera aí, dá o like Curtir o vídeo e se inscrever no canal Fala aí, dá o like Não, é like Fala aí, se inscreve no canal e curte Vai, fala Você não vai falar? E comenta aqui embaixo Fala aí, mig Por quê? Fala você, teu soldado Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aqui embaixo E dá o like Aí, mig Vamos? Vamos Então fala, dá like Dá like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Pera aí, deixa eu filmar assim de frente Aqui é profissional, hein? Olha lá, ó Olha aí, os bikes Aí é profissional, isso Fala assim, mig Eu tô aqui na minha roupa Não, vai Fala assim Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Ativa o sininho Dá like no vídeo Fala assim, se gostou Comenta aí Se gostou, comenta aí Aí moçada Deixa eu filmar assim Adaptação, tá? Não trouxe um chapéu com Olha só Ô, Wander Quer dois quilômetros aqui? Não Ah, eu achei que tá tão animado Se tiver dois quilômetros aqui Aqui é outra É outra Outra etapa Hum Aqui é mais tranquilo Não, eu quero mais pauleira mesmo Quero arrancar o couro desses meninos Raca o meu couro junto, né? Vai correr, vai correr Vai andar, andar e sair aí, ó Vamos voltar aqui? Vou Floresta, Migue Amiga, olha o tamanho da floresta Migue, você achou que não tinha floresta? Migue, você acha que tem dinossauro? Sim Acho que tem dinossauro O K2, você vai saber o quilômetro 2 A gente chegou no K1 São quatro quilômetros Ai, adeus, hein? Vamos lá Ô, saudade da garbosa agora, hein? Nela Ô, Wander Aqui é um Longeão Hã? Aqui é longeão Aqui é longeão Mas olha assim Olha aqui Tá vendo um dinossauro Você gostou de ficar assim ou prefere colocar a roupa? Gostei de ficar assim. Tá bom. Eu sou com sede. Bebe um pouquinho de água, porque eu já tenho um canto de água. Quem quer água aí? Economizar água, soldado. Dá só para a criança. Vai, segura. Eu fui lá na ponte correndo. Antes, sabe o que eu fiz? Eu corria até o aeroporto em casa, já vim tão quilombo, né? Eu corria com coisinha desse d'água e voltava. Aí eu falei, vou lá na ponte, vou levar um desse de água e fiz um de... Como é que chama? Soro. Tá vendo? Sim. Rapaz. Para aí eu fui bem. Na hora de voltar eu ia cair de água, tá? Eu tô bebendo água saudável. Quer mais? Rapaz. Tava com sede, hein, soldadinho? Tava com sede, hein? Você joga a garrafa, amigo. O Dimas vai falar alguma coisa assim, ó. Achei, vai falar assim. Tá parecendo um árabe. Tá parecendo um... Sei lá o quê. Não vai? Vamos ver aí, moçada. Ei, Dimas, queria ver você numa dessa aqui, tá? Sem a sua triton amada, tá? Só a trilha. Sem o triton, só a trilha. Ô, Dede, que horas que vai acabar esse vídeo? Ah, não sei. Vamos fazer vídeo de um longo aí. Acho que a galera vai curtir ou vai ficar chato, eu não sei. Moçada, qual que é a previsão, hein, esse vídeo aqui? Será que vai ser top? Vai ser top. O que vocês acham, soldados? Vai ser top? Vai ser, hein? Vai ser, hein? Eu acho que vai ser. Miguel, o que você acha? Vai ser top esse vídeo? Vai ser top esse vídeo. Pera aí, deixa eu ver você falando. Vai lá aí pra galera. Vai ser top esse vídeo. Então tá bom. E aqui, moçada, sem combinar nada, encontramos o Rony aí, que tá o nosso guia aí. Nos levando através da trilha. Olha aí, moçada, o que é que é trilha? É... Tô com o canto aí. O Fih chora e a mãe não vê. O Fih chora e a mãe não vê. Olha o rio. A gente ficou... A gente tava lá do lado de lá do rio, agora tamo lá de cá, ó. Já acabou o nosso vídeo? Tá aqui, ó. Tá nem na metade, ômãe. Tá nem na metade, ômãe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É mais um pouquinho Ah é? Sim O que é isso? É um pouquinho Sim Sim oi senhor, então esse é uma lama lá no rio, você não viu a lama? a lama é o rio? não, perto dele, aquele pântano ele já está no pântano? o que foi? o que foi? ninguém soltou uma boca o que foi? será que ninguém soltou uma boca? o que? será que ninguém soltou uma boca? o que foi que poluiu aí? poluíram aí, migui? ficou uma carniça ali, migui não, não? não. não, não. não, não. 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 só que... e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, oh, sai da flea! Sai da flea! Sai da flea! Ei, 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 ei! Estamos indo para o fim, moçada! Estamos nos direcionando para o fim da trilha, moçada! Aleluia, senhor! Ai, moçada, vocês viram ali o detalhe? O Everton passou, segurou esse pó ali e para o Miguel passar, está vendo? Essa, são esses valores, esses ensinamentos que somente, que somente atividades em famílias vão sendo construídos e passados, beleza, moçada? É por isso que eu sempre digo, família é o nosso maior patrimônio. Acompanhe seus filhos em tudo, moçada! Acompanhe eles em tudo que eles nunca te abandonarão, nem você, nem o que você ensinou para eles, beleza? Beleza? Acompanhe seus filhos em tudo, moçada, 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 moçada Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o nosso amigão? O nosso amigão está ali. Oh, que beleza. Glória a Deus. Acabou a trilha. É moçada. De volta à civilização. O asfalto. Chegamos no asfalto, Miki. A gente saiu aqui longe do carro ainda, moçada. Olha o carro ainda está lá. Olha o carro ainda está lá. Deixa eu mostrar para vocês. Olha ele ali. Os arbustos. Está lá. Beleza? Vamos lá. Até a próxima. Moçada do PDA. Com esse vídeo vocês não contavam. Vocês contavam com um vídeo como esse? Hã? Moçada, hoje está na tarde fazendo trilha aqui na trilha. Como é o nome da trilha, Rony? Trilha da biquinha. E o Rony, achamos ele hoje aqui, moçada. Enquanto casual, ainda bem. Conhecedor da trilha, senão ela já está enrolada aí dentro, moçada. Parece um labirinto aí. Mas foi bom demais, beleza, moçada? Rony? Até a próxima. Moçada, aqui, Miguel, Gabriel, Everson, Rony. É isso aí. Gostaram desse vídeo? Esse é diferente, hein? Então, até o próximo, moçada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá like nesse vídeo que ele merece. Falou. Bora. Beleza, Rony? Beleza, Rony. 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 Obrigado.